Pessoal, notícia muito urgente. Como Lula é pessoa não grata em Israel, Bolsonaro apresenta forte ofensiva contra Moraes para ir ao país após o convite de Netanyahu. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Então, Bolsonaro disse que recebeu uma carta do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o convidando para ir até o país, que neste momento está combatendo o grupo terrorista Hamas em Gaza. O convite do premier israelense a Bolsonaro ocorre em meio à crise diplomática que está em curso neste momento entre o atual governo brasileiro e Israel. Tal crise começou após a incompetência de Lula de ter comparado a defesa de Israel ao holocausto nazista. Ao contrário de Lula, que foi considerado pela diplomacia israelense como persona não grata, Bolsonaro mostrou-se alinhado com a posição de Israel, sempre condenando aos ataques do Hamas. Então, entretanto, desde fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes obrigou Bolsonaro a entregar o passaporte. Assim, ele está impedido de deixar o Brasil. Então, mais a defesa do ex-presidente afirmou que vai impedir ao ministro Alexandre de Moraes autorização para que ele possa viajar a Israel. O advogado Fábio Van Garden disse que na petição ao Supremo haverá informações como data de ida e de volta e a programação dele por lá, que inclui visita a famílias de reféns, aos locais dos ataques e aos túneis do Hamas. Então, pessoal, proibido de deixar o Brasil, Bolsonaro pedirá autorização do STF para visitar Israel. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhem.